Fala rapaziada, se liga só, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o paredão dos bonés atualizados da loja Style Tênis de Cambará, certo? São vários modelos pra você fazer a sua melhor escolha, tem de aba reta, tem de aba torta, tem adidas, tem Nike, tem Puma, tem Oakley, tem Geek Silver, tem Mizuno É só boné fera, boné de primeira linha, boné staggeado, boné com todas as etiquetas por dentro, boné carrega por dentro e com a aba bem flexível Então se liga só comigo aqui, tem da LA, tem Tome, tem Lacoste, tem Mizuno, Oakley, New Era O paredão é gigante, é muito modelo pra você fazer a sua melhor escolha, vários Então você que tá me vendo aí meu parceiro, quer adquirir o seu bonézinho da hora, só chegar aqui na Style Tênis, o paredão é gigante Meu parceiraço Luiz tá mostrando aqui, tem da... New Era, New Era, New Era, tem...